Hoje no Carona você vai ver tudo o que rolou na segunda noite de Anglo Viscic 2009. Eu estou no palco com os deutonautas, mas sem mais. Paula Tollen, NX Zero e ainda o Rapa. Tudo isso e mais do Carona que começa agora. Imaginei te ver sofrendo assim, te ver chorar vai me fazer sofrer ainda mais. Estou aqui pra dizer que eu jamais quis te ver assim. Quis te ver assim, escrever assim. Galera, vocês não podem ouvir a gritaria que a nossa próxima Carona está provocando aqui o Berlândia NX Zero. Uma moçada lá fora esperando vocês, esse carinha em todos os lugares que vocês chegam? Graças a Deus, esses anos aí que a gente está tocando e tal. Em todos os hotéis que a gente vai, nos shows, a gente sai na cidade, sempre tem gente que segue a gente. É uma família mesmo, todo mundo junto. A galera está aí desde cedo mesmo. E o negócio aqui tem que ser jogo rápido agora, porque tem muita gente lá fora e a banda tem que ir agora, lá para o Parque do Sapiar, porque tem Triângulo Music 2009 hoje. Então, vambora, porque hoje eu vou pegar carona com os caras. Vamos lá? Que temos muito o que viver, enganar o tempo não dá mais. Estou aqui pra dizer que eu já o amais. Que se ver assim, escrever assim, escrever assim, escreverá tudo o que sentir. A gente já está a caminho do show. É a segunda apresentação de vocês no palco do Triângulo Music, né? O que vai ter hoje que não teve da outra vez? Pô, muita coisa diferente, né? Agora a gente lançou o CD Sete Chaves, né? E a gente está começando a colocar algumas músicas novas no show também. E hoje, com certeza, a gente vai tocar pelo menos umas três músicas desse CD aí, porque só o ano que vem que a gente vai fazer um show novo. Então, quando o show é muito especial, assim, a gente experimenta algumas músicas novas. Como hoje é mó especial, né? Um festivalzão, a gente vai tocar essas músicas. Tocar num festival como esse, assim, tem várias outras bandas de outros estilos no mesmo palco. Como é que é isso? Pô, é o que a gente mais gosta de fazer, na real, né? A gente hoje já conhece o pessoal, por exemplo, depois a gente vai tocar o Rapa hoje, que a gente já é super amigo dos caras aí, e a gente já assiste o show deles, assiste o show do outro, cruza com uma galera que a gente sempre curtiu, nunca dá pra falar. Então, esses festivais é onde a gente se encontra, troca ideia, é muito louco. A gente, é um show diferente, meu. A presença do NX Zero no Triângulo Música 2009 foi posição da galera. A galera votou muito na segunda data do festival, então conseguiram contratar e trazer vocês pra tocar. Pô, a galera é muito responsa, né, meu. Nossos fãs, eu costumo falar que não é fã, né, é família, né. Porque a galera quer mesmo, vai atrás, e aí a gente tem que representar, né, meu. A gente tem que subir no palco e representar, porque a galera votou demais pra gente estar aí. Eles que encheram o saco de todo mundo, os contratantes e tal, então é muito louco. Como é que é essa vida na estrada? Vocês passam muitas horas em ônibus, avião, hotel, cansa. E como é que é conviver com essa galera o tempo todo, né, vocês passam mais tempo com vocês do que com a própria família, né. Ah, o lance de viajar, assim, o que a gente fala, ah, não é fazer quatro shows, é o translado entre um show e outro, né, que às vezes é muito complicado, entre avião, ônibus, vã, essas coisas aí é um pouco cansativo. Mas ficar entre nós cinco, eu acho que é a menor parte, assim, a gente zoa muito. Aí tem uma hora que um dá uma rasgada no outro, dá uma tritadinha, depois fica tudo bem e continua zoando. E tem alguma história engraçada, assim, de estrada que já aconteceu com você? Milhares, dá um tema, assim, que eu penso em alguma aqui. Eu sei que tem alguém aqui que é recordista em cair no palco. Tem, o Caco, quer dizer, o Diego ajuda o Caco a, né, lá no seu estômago. A cair? Na verdade eu sou alvo, né, porque o Diego ele não vê que tem um monte de equipamento ali na frente do palco, ele taca água no palco, molha tudo. Às vezes um dia ele vai tacar água, eu olho pra ele e ele taca na minha cara a água. Aí o dia que ele vai tacar pra galera, ele faz assim, ó. Eu? Ah, não. O engraçado é que às vezes eu tô cantando, aí eu sinto uma garrafada na minha nuca, assim, ó. Aí eu, tipo, eu falo, pô, não fez da galera uma garrafada. Aí o Daniel que me taca coisa no show. Por que você taca coisa nele durante o show? Nunca fiz isso. Vambora, chegou. O mundo vai girar E eu espero a minha vez Estou ficando louco Ou nada faz sentido Às vezes só queria ser Como era antes de te conhecer Mas por algum motivo o tempo parou Eu sigo a minha intuição Fecho os meus olhos Pra ficar mais perto de você Perto de você Depois dessa carona com o NX Zero Tem muito mais do próximo bloco Eu te mostro o show da Paula Toller Não sai daí que o carona volta já! Tchau! 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 Tchau!